Desenrosca todas as suas mangueiras, não deixe a mangueira conectada, que é aquele pouquinho de água que pode escorrer pela sua torneira, vai congelar, então evita água do lado de fora da casa, feche todas as suas torneiras bem fechadas e também tire as suas mangueiras do lado de fora e coloque para dentro, tá bom? Para você não perder a sua mangueira.